Gente, eu tenho algo interessante pra mostrar pra vocês. Eu tava varrendo aqui o quintal pra tirar as folhas, tava muito sujo pra poder lavar. E eu comecei a escutar uns piadinhos de passarinho aqui atrás dessa caixa. Daí meu esposo veio olhar aqui com a minha filha e achou o filhotinho de pardal. Ele tava debaixo da caixa. Olha ele, ele tá aqui, ó. Já tem hoje, acho que o quarto dia que ele está aqui. O que que eles fizeram, né? Como é de dia, a gente deixa ele aqui. À noite, a gente tá pondo ele nessa caixinha aqui, ó, e leva pra dentro de casa. Porque ele não tem... Agora que ele tá criando as asinhas, né, as penujinhas, que bonitinho, ó. Pra poder ele voar, ele ainda não consegue, mas os pais dele... Caiu dali, gente. Acho que caiu daquele furinho que tem lá, ó. Deve ter caído lá da calha. Aí ele caiu aqui. Então a gente tá pegando ele de noite, leva pra dentro de casa. De manhãzinha, traz ele pra cá. E aí o que que eu fiz? Tem esse tripézinho aqui, ó, que o meu marido fez. E aí eu vim aqui, coloquei o celular, deixei filmando aqui dentro da caixa e saí, deixei. Aí na filmagem, com 13 minutos, o passarinho veio várias vezes tratar dele. E aí eu vou compartilhar com vocês essa imagem, tá? Porque a gente tava preocupado, pensando se os pais estavam alimentando ele, senão ele ia morrer, né? Minha esposa falou de dar feijão, dar arroz. Eu falei, ah, mas a gente nem sabe, né, o que que eles comem pra não ficar tratando, né? Daí hoje eu consegui filmar. E vou compartilhar com vocês esse momento da mãe vir tratar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.